Senhoras e senhores, irmãos e amigas, que Deus, na sua amorosa providência, que a primeira viagem internacional no meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina, precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços com a séria apostólica e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao seu sólido Pedro. Obrigado a Deus pela sua benignidade. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permita-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas traigo o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venho em seu nome, para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. e desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Saúdo com deferência a senhora presidenta, os filhos dos membros de seu governo. Obrigado pelo seu generoso acolhimento e por suas palavras que externaram a alegria dos brasileiros pela minha presença em sua pátria. Cumprimento também o senhor governador deste estado que amavemente não recebe na sede do governo. E o senhor perfeito do Rio de Janeiro, bem como os membros do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro e as demais autoridades presentes e todos quantos se prodigalizaram para tornar realidade esta minha visita. Quero dirigir uma palavra de afeto a meus irmãos, um episcopado, sobre quem possa a tarefa de guiar o rebanho de Deus neste imenso país e as suas amadas igrejas particulares. Esta minha visita, outra coisa, não quer, senão continuar a missão cultural própria do Bispo de Roma de confirmar os seus irmãos na fé em Cristo, de animá-los a testemunhar a paixão e a esperança que dele vem e de incentivá-los a oferecer a todos as indignatíveis e cotárias riquezas de João. O motivo principal da minha presença no Brasil, como é sabido, trascende as fronteiras. Vim para a jornada mundial da juventude. Vim para encontrar os jovens que vieram de todo o mundo atraídos pelos braços abertos do Cristo Redentor. Elos querem agastalhar-se e nos dão braço para junto ao seu coração ouvir de novo outro potente e claro chamado e de fazer discípulos entre todas as nações. Estes jovens provenham de diversos continentes, formam línguas diferentes, são portadores de variadas culturas que, ainda em Cristo, encontram as respostas para suas mais altas e comuns de aspiração que podem saciar a fome de verdade límpida e de amor autêntico que os emanem para além de toda a diversidade. Cristo abre espaço para eles pois sabe que energia alguma pode ser mais potente que aquela que se desprende do coração dos jovens quando conquistá-los pela experiência de sua amizade. Cristo bota fé nos jovens e confia... Cristo bota fé nos jovens e confiar-les o futuro de sua própria causa. Ide e fazer discípulos. Ide além das fronteiras do que é humanamente possível e criar um mundo de irmãos também os jovens botam fé em Cristo. Eles não têm medo de aviscar a única vida que possuem porque sabem que não serão desiludidos. Conhecer que também é vestido o Brasil tenho consciência de que ao dirigir meus jovens falarei às suas famílias às suas comunidades eclesiais e nacionais que origem às sociedades nas quais estão inseridos os homens e as mulheres dos quais em grande medida depende o futuro desta nova geração. Os pais usam dizer por aqui os filhos são a menina dos nossos olhos que bela expressão da sabedoria brasileira que aplica aos jovens a imagem da pupila dos olhos janela pela qual entra a luz regalando-nos o milagre da visão. O que vai ser de nós se não tomáramos conta dos nossos olhos? Como veremos de seguir em frente como eu vos disse é que nesta semana cada um de nós se deixa interpelar por esta desafiadora pergunta e atenção a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. É a janela e por isso nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço. Isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento, ofrecer a ele fundamento sólido sobre os quais construir a vida. Garantir-lhe segurança e educação para que se tome aquilo que ele pode ser. Transmitir-lhe valores cuidadosos pelos quais a vida merece ser vivida. Asegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele criatividade do bem. Entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana. Despertar nele as melhores potencialidades para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com estas atitudes recebemos hoje ao futuro que entra pela janela dos jovens. Concluindo, peço a todos a delicadeza de atenção e, segundo ele, a necessária empatia para estabelecer um diálogo de amigos. Nesta hora, os braços do Papa se alargam para abraçar a inteira nascão brasileira na sua complexa riqueza humana, cultural e religiosa. Desde a Amazônia até os Pampas, dos sertões até a Fontanal, dos hilarejos até as metrópoles. Ninguém se senta excluído do afeto do Papa. Depois de amanhã, se deu o que ser, tenho em mente recordarles todos a Nossa Senhora Aparecida, invocando sua profissão materna sobre seus lares e família. Desde já, a todos abençoa. Obrigado pelo acolhimento. Aplausos. 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 Aplausos.